A CAPES financia bolsistas que atuam em projetos de produção vegetal no semiárido. Este é o alvo das pesquisas de um programa de pós-graduação da Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes, em Janaúba, no norte de Minas Gerais. Um dos trabalhos quer tornar a região produtora de cacau. O fruto é tradicionalmente cultivado apenas no Pará e no sul da Bahia. A gente trabalha tanto na parte de manejo como na parte de manejo de florada. E o que a gente visa é indicar para os produtores da região práticas de manejo e genótipos que melhores adaptam na região e possam possibilitar maiores produtividades. Outro projeto tenta reduzir em até 50% a demanda de água na plantação de abacaxi. Isso para ajudar produtores rurais que convivem com a falta de água, situação comum na região semiárida. Esse projeto já está em execução, no qual a gente finalizou a primeira etapa, que é a de avaliação da parte vegetativa. E estamos iniciando a segunda etapa do experimento, que é a coleta de frutos e a avaliação de produtividade e qualidade de frutos. A atuação da CAPES é decisiva para que pesquisadores como Bruno e Diogo possam realizar seus projetos. Venho aqui agradecer a parceria e o apoio que a CAPES presta ao nosso programa com a concessão de bolsas e recursos do PROAP. Sem essas bolsas, nossos estudantes não poderiam dedicar-se integralmente às atividades de pesquisa. E essa dedicação tem trazido excelentes resultados de pesquisa que ajudam a melhorar e desenvolver a nossa região. Legenda Adriana Zanotto